No deslocamento do centro de treinamento que fica na Barra Funda até o Morumbi, na saída da ponte Eusébio Matoso, já na Marginal, teve um ataque, um grupo de torcedores acabou atacando o ônibus do São Paulo. Nós temos imagens, aí você começa a conferir essas imagens. E aí teve um estrago no ônibus do São Paulo, os jogadores em pânico, todos acabaram ficando deitados. O jogador que quase foi atingido por uma pedra que não era pequena, uma pedra grande, foi o Brenner. E o jogador que acabou tomando a frente dessa revolta do grupo de jogadores do São Paulo foi o goleiro Thiago Volpe, que aqui na chegada do Morumbi aí se manifestou, não estava nada tranquilo o Volpe e ainda segue muito indignado. A gente também tem imagens, mais detalhes do ônibus especificamente, que dá para aí ver o que aconteceu nessa emboscada. Resultado disso por enquanto, são 14 torcedores, não vou nem chamar de torcedores, São 14 vândalos presos nesse momento. E a área lá na saída da ponte Eusébio Batoso está isolada, porque um grupo especializado da Polícia Militar está lá analisando esses artefatos, porque lá tem explosivos. E eles estão vendo aí a proporção, o poder desses explosivos, que felizmente não foram usados ou não deu tempo para que eles fossem usados contra o ônibus que trazia a delegação do São Paulo aqui para o Morumbi. Esse é o quadro de terror no trajeto entre o CT da Barra Funda e o estádio do Morumbi.